Olá turma, nesta aula nós vamos começar a tratar sobre a teoria que envolve a técnica de cromatografia líquida. Essa técnica analítica instrumental é uma técnica muito empregada nos dias de hoje, que vem ganhando cada vez mais espaço em métodos ou em análises que precisam ser realizadas com o objetivo de separar componentes de uma amostra e na sequência identificá-los ou quantificá-los. Essa técnica analítica é bastante completa e para que vocês tenham condição de trabalhar com essa técnica analítica na vida profissional de vocês, nós vamos tratar de alguns assuntos que eu considero essenciais para a formação de vocês. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a teoria básica que envolve a técnica de cromatografia líquida e os principais mecanismos de separação que são empregados quando essa técnica é empregada no desenvolvimento de uma determinada análise. A cromatografia pode ser conceituada como um método físico-químico de separação de componentes. Então o conceito mais básico dessa técnica é a separação de compostos presentes em uma mistura. Podemos sim evoluir um pouco mais e trabalhar também com a identificação e a quantificação dos componentes presentes em uma mistura. Mas basicamente, eu preciso que vocês gravem isso, a cromatografia é um método de separação de compostos. Ela está fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases imissíveis e que estão em contato íntimo, sendo que uma se locomove através da outra. Assim, a fase que se move denomina-se fase imóvel e a que não se locomove denomina-se fase estacionária. Então, eu acabei lendo com vocês aqui o conceito da técnica, mas basicamente, para que a separação dos componentes de uma mistura ocorra, quando a gente está utilizando a técnica de cromatografia, nós sempre teremos a presença de duas fases. Uma fase que vai ser aquela fase que se locomove e que nós vamos denominar de fase móvel, o próprio nome sugere isso. E uma outra fase que ela vai ficar paradinha ali, não vai se locomover, que a gente vai denominar fase estacionária. Essas fases, elas são imissíveis entre si e durante esse processo em que uma fase móvel se locomove e percorre ou passa pela fase estacionária, usualmente, né, essa fase móvel que está se locomovendo, ela carrega os componentes ou ela carrega a amostra que tem os componentes que precisam ser separados. Como é que a separação, então, vai ocorrer? Essa separação, ela vai ocorrer em função das diferentes interações que os analitos, os componentes, né, que estão presentes nessa mistura, eles vão apresentar tanto com a fase móvel quanto com a fase estacionária. Tá, então, são diferentes interações que ocorrem entre analito, fase móvel e fase estacionária que vai permitir a separação desses componentes, tá? A gente já vai entender também com mais detalhes como é que isso funciona. Mas o conceito seria basicamente esse. A técnica de cromatografia, atualmente, tem uma aplicação muito vasta, muito ampla, em diferentes áreas que vão além da química. Como exemplo, a gente pode citar a área de toxicologia, podemos citar também a identificação da composição química de cosméticos, de fármacos, pesticidas, né? Então, vejam, além da área de química, a gente trabalha aqui com a área da farmácia, com a área ambiental, com a área de alimentos. Podemos sugerir que aminoácidos, proteínas e corantes podem ser analisados utilizando essa técnica analítica instrumental. Esses são alguns exemplos das áreas e das amostras que podem ser separadas quando a gente utiliza a técnica de cromatografia líquida. Mas eu gostaria de deixar bem claro que existem várias outras aplicações dessa técnica. E aí vocês podem me questionar, bom, mas e aí? Como é que eu vou saber que tipo de amostra eu posso analisar utilizando a ferramenta, né? A cromatografia líquida. E aí eu posso destacar um pré-requisito que a amostra deve apresentar, tá? Então, o principal pré-requisito é que essa amostra seja solúvel na fase móvel. Então veja que é um pré-requisito muito fácil de ser atendido, né? Se vocês tiverem uma determinada amostra que vocês pretendem separar os componentes utilizando a técnica de cromatografia, vocês têm que garantir que essa amostra seja solúvel na fase móvel. E quem vai ser essa fase móvel, né? A gente vai tratar em aula específica sobre as fases móveis que podem ser empregadas em cromatografia, mas de uma maneira geral. São solventes orgânicos e a própria água. Bem, eu não poderia me aprofundar um pouco mais na técnica sem falar um pouco sobre o histórico da cromatografia, né? Ou seja, dar os créditos a quem realmente iniciou o desenvolvimento dessa técnica tão importante na separação de componentes. Essa técnica, ela foi iniciada no ano de 1906 por um botânico russo chamado Michael Semenovik Tsue. Ele estava desenvolvendo seu trabalho de doutorado e ele trabalhava com extrato de folhas de plantas. Então, basicamente, nós temos aqui a imagem, né? Que representa o botânico Tsue. Basicamente, o que ele fez? Ele tinha um extrato de planta. Esse extrato de planta, que tinha, obviamente, vários componentes presentes aí nessa mistura, ele aplicou em uma coluna que tinha como fase estacionária carbonato de cálcio e como fase móvel ele utilizou o disulfeto de carbono. Então, veja, ele tem uma fase estacionária, né? O carbonato de cálcio. Ele aplica o extrato complexo, o extrato obtido a partir das folhas da planta e, na sequência, ele entra com o disulfeto de carbono. Essa fase móvel, ela tem a capacidade, então, de arrastar os componentes pela fase estacionária e, em função das diferentes interações que ocorreram entre os componentes presentes no extrato da folha, fase estacionária e fase móvel, ocorreu a separação desses componentes. O que a gente pode imaginar? Aqueles componentes que têm uma afinidade maior ou que apresentaram uma afinidade maior com a fase estacionária que era o carbonato de cálcio ficaram mais tempo retidos na fase estacionária. Enquanto que componentes que apresentaram uma afinidade maior com a fase móvel foram eluídos por essa fase e saíram antes da coluna. Então, ele conseguiu observar, na época, a separação de diferentes classes de componentes, né? Como, por exemplo, as xantofilas e as clorofilas alfa, beta, né? Então, em função dessas diferentes interações, ele conseguiu separar diferentes classes de compostos, né? Se a gente der uma olhada, por exemplo, aqui para essa separação, a gente pode sugerir o quê? Que a xantofila beta foi aquela que apresentou a maior interação com a fase estacionária. Por isso, ela ficou depositada mais no topo da coluna. enquanto que as xantofilas alfa apresentaram uma afinidade maior com a fase móvel e, por isso, eluíram com essa fase e, ao final da separação, né? Claro que isso não precisa ser obrigatoriamente o final da separação porque, provavelmente, também ele pode, a gente pode coletar esses componentes. Mas, enfim, aqueles componentes ou aquelas classes de compostos que apresentam uma afinidade maior com a fase móvel vão percorrer, né? Uma distância maior aqui na coluna e vão se deslocar mais, então, com essa fase móvel. No início, também, devido ao fato de esse botânico ter trabalhado com o extrato de folhas e ter separado principalmente pigmentos dessas folhas, então, pigmentos que apresentam coloração, daí é que surgiu o nome da cromatografia, né? Croma vem de cor e grafe escrever. Então, é como se fosse possível a separação de componentes que apresentavam cor. No início da técnica, sim, isso era verdade, né? Então, ele conseguiu desenvolver essa técnica a partir dessa observação, a observação da separação de componentes que apresentavam cor. Hoje em dia, a gente sabe que isso evoluiu, a técnica, ela está em constante evolução. E, obviamente, que hoje em dia a gente consegue separar componentes que não apresentem cor aos nossos olhos, né? Mas, desde que a gente tenha o aparato certo para detectar esses componentes, a gente consegue perfeitamente separá-los. Aqui seria uma representação, eu quis trazer para vocês, uma representação do que o Tzué fez, mas para a gente entender que ainda nos dias de hoje, aquele experimento inicial que ele fez ainda acontece. Apesar da técnica ter evoluído bastante, a gente ter equipamentos, cromatógrafos que conseguem facilitar e melhorar muito o trabalho de separação de componentes, aquela técnica cromatográfica clássica, ela ainda é bastante empregada, né? Então, esse aqui, inclusive, foi um trabalho que eu desenvolvi com uma aluna minha de mestrado, mas, assim, para fins de representação, realmente, né? Então, na época, a gente estava trabalhando com folhas também, né? Folhas de uma planta, folhas de moringa oleífera, e a gente queria separar componentes dessa mistura. Enfim, preparamos um extrato, nesse caso aqui, a gente trabalhou com uma fração acetatetila, né? Então, produzimos um extrato utilizando o solvente acetato-detila e aplicamos, então, esse extrato numa coluna de separação, né? Então, vejam, aqui a gente teria o suporte, que seria uma coluna de vidro, tá? Com uma torneira aqui para facilitar o fluxo da fase móvel, né? Então, uma coluna de vidro, dentro dessa coluna de vidro, nós depositamos aqui a fase estacionária, no nosso caso, nós utilizamos a silica gel como fase estacionária, no topo da coluna nós aplicamos a amostra, ou seja, o extrato da planta em que nós gostaríamos de separar, e na sequência, eluímos essa coluna com uma diferente composição de fase móvel. Nesse caso, nós não utilizamos um único solvente como o Tzuê fez na época dele, nós utilizamos diferentes solventes com polaridades diferentes, normalmente a gente elui uma ordem crescente de polaridade, ou seja, do menos polar para o mais polar, e aí, esses diferentes solventes com diferentes polaridades, eles acabam arrastando diferentes componentes, né? E aqui seria a representação, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente já vê uma banda amarela, né? Indicando a separação de uma classe de compostos. Conforme o tempo vai passando e a gente vai alterando, né? Ou vai proporcionando a eluição dessa coluna, alterando a composição da fase móvel, a gente consegue separar diferentes componentes, ó, né? Vejam, aqui a gente visualiza também a coluna não só com luz visível, a gente visualizou também com luz ultravioleta, né? Então, é uma maneira, também é uma ferramenta de auxiliar o processo de identificação de separação dos componentes, né? Se a gente der uma olhada nessa figura aqui em C, a gente vai ver diferentes cores, né? Diferentes bandas que estão sendo separadas, que podem ser separadas, diferentes compostos que são coletados aqui ao final do processo de separação. Então, isso tudo para indicar o quê? Que, apesar da técnica ser antiga, né? Ainda nos dias de hoje, aquela cromatografia clássica é bastante empregada. Atualmente, nós podemos classificar as técnicas cromatográficas. Isso facilita a escolha da ferramenta mais adequada para o objetivo da separação que eu preciso. Podemos separar as técnicas cromatográficas em técnicas mais simples, como, por exemplo, as técnicas planares ou aquelas que ocorrem em coluna, mas de uma forma clássica. e temos também formas mais sofisticadas, podemos dizer assim, da cromatografia. Não teremos como detalhar neste curso todas as técnicas cromatográficas, mas é importante que vocês saibam, sim, que existe essa classificação. Então, nós podemos sugerir que a cromatografia pode ocorrer em um plano ou dentro de uma coluna. Se nós estivermos trabalhando com o desenvolvimento da separação de componentes num plano, como seria este exemplo aqui, eu quis colocar uma imagem para vocês de uma separação de componentes utilizando a cromatografia em camada delgada, ou seja, nós temos uma fase estacionária que é depositada sobre um suporte, aplicamos a amostra e colocamos, então, essa fase estacionária mais a amostra em contato com a fase móvel. Por capilaridade, a fase móvel vai eluir e separar os diferentes componentes presentes na mistura. Então, cada banda dessas daqui que vocês conseguem visualizar são componentes ou classes de componentes diferentes que foram separados a partir da cromatografia planar. Na cromatografia planar, usualmente, nós utilizamos como fase móvel um líquido e a fase estacionária ela pode variar. Podemos ter como fase estacionária um líquido, um sólido ou uma fase ligada. Quando nós trabalhamos com a separação de componentes dentro de uma coluna, nós podemos ter uma variação do tipo de fase móvel. Podemos ter uma fase móvel gás de arraste, um fluido supercrítico ou um líquido. E vejam as variações também que são possíveis para a fase estacionária. Então, por exemplo, se nós estivermos utilizando ou desenvolvendo a separação de componentes dentro de uma coluna em que a minha fase móvel é um gás, nós podemos ter como fase estacionária um líquido, um sólido ou uma fase ligada. E aí nós temos as diferentes abreviaturas para cada uma dessas técnicas. No caso do fluido supercrítico como fase móvel, nós podemos ter um líquido ou uma fase ligada atuando como fase estacionária. e no caso da cromatografia líquida, justamente o nome, cromatografia líquida vem daí, nós temos como fase móvel um líquido e a fase estacionária pode ser um líquido, um sólido ou uma fase ligada. Vejam que o sólido ele pode variar, o tipo de sólido ele pode variar e o tipo de fase ligada também pode variar. Então vejam, num primeiro momento vocês podem pensar nossa, é muita técnica e realmente, vejam, aqui a gente começa a abrir um pouco a cromatografia, ela é sim uma técnica de separação muito aplicada, mas para que eu possa executar essa técnica de uma maneira eficiente, eu preciso saber quem eu quero separar, quem é a minha amostra para que eu possa num primeiro momento escolher qual é a melhor técnica cromatográfica. Então os desafios eles já começam a ser apresentados, a gente não pode ter ilusão, isso eu quero que fique muito claro para vocês, que a cromatografia é simplesmente chegar lá no laboratório, vamos imaginar que nós tenhamos um equipamento, um cromatógrafo, que é simplesmente chegar com a amostra, colocar no equipamento e ao final a gente vai ter todos os componentes separados identificados. A técnica de cromatografia pode fazer isso? Sem dúvida alguma, mas para que ela nos forneça os resultados mais adequados, nós como químicos responsáveis ou como profissionais, não vou restringir apenas aos químicos, mas como profissionais responsáveis por aquela análise nós precisamos saber, de novo, qual amostra eu quero analisar, quais os componentes estão presentes nessa amostra, para que eu possa escolher dentre todas essas variações aqui, qual a melhor, qual a melhor técnica para ser empregada para a separação daquela mistura que eu tenho em mãos. Só para passar aqui pelas imagens, então aqui seria a representação da técnica de cromatografia em coluna clássica e aqui o equipamento, um cromatógrafo, a gente vai detalhar nas próximas aulas exatamente esse equipamento. Esse acaba sendo então a técnica mais moderna para a separação de componentes, mas eu preciso saber o que eu quero para poder escolher qual a melhor técnica. O que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai conseguir detalhar um pouco mais esse tipo de técnica, então a técnica de cromatografia que vai ocorrer numa coluna e que nós teremos como fase móvel um líquido, então a gente vai passar a partir de agora pelos diferentes mecanismos de separação que podem ser observados em cromatografia em função do tipo de fase estacionária que está sendo empregada. Vamos começar então com a cromatografia sólido-líquido ou cromatografia de adsorção. Nesse caso nós temos o que? Nós temos um sólido que vai atuar como fase estacionária e um líquido que vai atuar como fase móvel. O mecanismo principal que ocorre aqui é o mecanismo, é o fenômeno de adsorção, tá? Então só para a gente relembrar, então a adsorção é um fenômeno físico-químico onde o componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida. Os componentes que se unem à superfície são chamados adsorvatos, enquanto que a fase sólida que tem o adsorvato é chamada de adsorvente. A remoção das moléculas a partir da superfície é chamada de adsorção. Então nós teremos como adsorvente um sólido. Que sólido? Já vamos falar sobre isso. Os meus componentes que precisam ser separados serão os adsorventes e vejam, eles terão uma determinada afinidade e serão adsorvidos na minha fase estacionária desde que eles apresentem afinidade, né? Alguma interação vai ter que ocorrer entre os meus analitos e a fase estacionária para que esse processo de adsorção ocorra. Eu não quero ou eu não preciso ou eu não posso que esse processo de adsorção ele seja irreversível, ele tem que ser reversível, ou seja, os analitos horas se unem à fase estacionária e horas são dessorvidos pela fase móvel e arrastados pelo sistema de cromatografia. Se este processo de adsorção fosse irreversível, o que iria ocorrer? Os adsorventes se ligariam à minha fase estacionária sólida e eles ficariam ali. Eu não conseguiria arrastá-los pelo sistema de cromatografia fazer com que eles saiam, por exemplo, da coluna para que eu possa identificá-los. Então, o processo de adsorção tem que ser reversível. A migração desses componentes de uma fase para a outra tem como força motriz a diferença de concentração entre o fluido e a superfície do adsorvente. Então, é o fluido, a minha fase móvel que vai arrastar os componentes pelo sistema de cromatografia e permitir a migração dos diferentes componentes. Como o adsorvato concentra-se na superfície do adsorvente, quanto maior for esta superfície, maior será a eficiência da adsorção. Por isso, geralmente, os adsorventes são sólidos com partículas porosas. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior forem os pontos em que os meus analitos podem interagir com a fase estacionária, melhor. Eu aumento a minha eficiência de separação. Como exemplo, eu trago para vocês, então, uma imagem que representa deixa eu pegar a canetinha aqui, uma imagem que representa partículas sólidas, então, do meu adsorvente. Então, aqui seriam partículas de sílica. Nesse caso, a sílica é o sólido mais comum nos processos de separação quando eu tenho esse mecanismo, o mecanismo sólido líquido ou o mecanismo de separação por adsorção. Então, é um sólido, partículas de sílica, preferencialmente microporosas, que permitem a interação do adsorvente com o adsorvato. Bom, vamos dar uma olhadinha melhor aqui, tentar entender melhor essa partícula de sílica. Então, vejam, aqui eu teria essa esfera de sílica representada aqui e aqui eu poderia ampliar essa esfera de sílica para a gente começar a enxergar lá dentro quem são os sítios ativos, quem são os responsáveis pelos processos de interação e quais seriam as interações que podem ocorrer entre o analito e a minha fase estacionária. Então, nesse caso aqui, vejam, eu tenho aqui no interior da partícula de sílica os grupamentos ativos. Quem são esses grupamentos ativos? Vejam, são, basicamente, nós temos o que? Os átomos de silício ligados aos átomos de oxigênios, tá? E, na verdade, quem vai atuar no processo de separação como sítio ativo são esses grupamentos OH, que a gente consegue enxergar aqui na superfície das partículas de sílica. Esses grupamentos OH são os grupamentos determinados como o grupamento silanóis. Então, vejam, se eu tenho grupamentos OH, esses grupamentos OH, a gente sabe que são componentes que apresentam polaridade, né? Então, um grupamento OH, nós podemos caracterizar, sim, como grupamentos que têm uma certa polaridade. Então, o que isso quer dizer? Que, lembrando daquela regra mais simples, né? Que a gente pode conceituar aqui, que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho grupamentos OH polares que estão participando ou que são os responsáveis, né? Que são os sítios ativos dos processos de adsorção, eu posso imaginar que grupamentos também polares é que terão uma afinidade maior por esse tipo de fase estacionária. Aqui, eu tentei representar as principais interações que podem ocorrer, então, a gente pode imaginar que vão ocorrer interações intermoleculares, né? Então, entre os analitos que eu pretendo separar e os sítios ativos da minha fase estacionária. Quais seriam essas interações? Ligações de hidrogênio, interações do tipo dipolo-dipolo ou forças de dispersão. E aí, vocês podem imaginar que quanto mais forte for a interação, mais difícil vai ser, ou mais intenso, vamos dizer assim, vai ser esse processo de interação entre o analito e a fase estacionária, tá? Então, sugerindo aqui, Se a gente tiver, por exemplo, a formação de uma interação de ligação de hidrogênio entre os grupos selanóis e os meus analitos, essa interação vai ser muito forte, né? Então, para que eu possa permitir que esses analitos sejam dessorvidos da fase estacionária, eu vou ter que ter uma fase móvel adequada, uma fase móvel que tenha uma força de iluição suficiente para dessorver esses analitos da fase estacionária e permitir que o processo de iluição ocorra, né? Então, a gente vai, começa a trazer isso para vocês porque a gente tem que começar a pensar qual é a fase móvel adequada para uma determinada separação, né? E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é o seguinte, num processo de separação, eu já comentei com vocês que são as diferentes interações entre analito, fase móvel e fase estacionária que vão permitir a separação dos componentes. usualmente ocorre uma competição também entre as moléculas da minha fase móvel e analito pelos sítios ativos da fase estacionária. Então, é como se tanto fase móvel quanto analito estivessem brigando ou disputando os sítios ativos da fase estacionária, tá? Então, e quanto maior for a afinidade da fase móvel ou do analito, né? com a fase estacionária vai ganhar aquele que tiver a maior interação com a fase estacionária. Poderíamos, aqui nessa imagem, né? Seria a representação desses grupamentos OH, tá? Interagindo com, neste caso, um soluto básico, né? Porque nós temos aqui, sabemos também que esses grupamentos OH, eles são ácidos e aí aqueles componentes, né? Aqueles analitos que apresentarem certa basicidade também poderão interagir com a fase estacionária. Os silanóis, eles podem ser silanóis, né? Esses grupamentos OH, eles podem ser vicinais, ou seja, eu tenho um OH aqui e um outro OH aqui. Eles estão em átomos de silício vizinhos, tá? Vejam que, nesse caso, pode ocorrer, inclusive, uma interação de hidrogênio entre os grupamentos OH dos silanóis, né? Temos também silanóis geminais, que são átomos, são grupamentos OH ligados ao mesmo átomo de silício. Temos a ligação do tipo siloxano, tá? Em que teremos aqui os silícios ligados única e exclusivamente aos átomos de oxigênio e temos também um silanóis ao lado, tá? Então, essas são as diferentes, as principais variações que a gente pode encontrar nos sítios ativos de uma superfície de sílica quando eu tô utilizando essa fase estacionária na minha separação cromatográfica. Existem basicamente dois tipos de absorção, a absorção física ou a fisiosorção e a absorção química ou quimiosorção. A gente pode sugerir que em alguns momentos os dois tipos podem ocorrer simultaneamente numa separação cromatográfica. A fisiosorção é um mecanismo de absorção mais fraco do que a quimiosorção, então mais fácil de ser rompido, né? Durante o processo de separação dos componentes de uma mistura. Nesse caso, quando a gente tem esse tipo de separação, nós podemos sugerir que a molécula da fase móvel é deslocada da superfície, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente iniciou um processo de separação, eu tenho a minha fase estacionária acondicionada dentro da coluna e eu tenho essa fase móvel que vai percorrer a coluna de separação. Para que o processo de interação entre o analito e a fase estacionária ocorra, né? Eu preciso fazer com que a molécula da fase móvel seja deslocada da superfície e o analito, então, se ligue. Grupos apolares têm pouca afinidade com esse tipo de fase estacionária e não têm força ou eles não conseguem deslocar a molécula da fase móvel, né? Porque, lembram, nesse tipo de cromatografia os grupamentos OH é que serão os sítios ativos. Então, grupamentos apolares vão ter pouca afinidade com esse tipo de fase estacionária. Grupos funcionais mais polares que podem formar ligações de hidrogênio serão fortemente retidos. É importante que as partículas da fase estacionária apresentem grande área de superfície, né? Vários sítios ativos para permitir a interação dos analitos com essa fase estacionária. Fase estacionária em casos, né? Fase estacionária polar a desorção dos analitos ela é facilitada quando se usa um eloente polar e dificultada pelo uso daquele de polaridade menor. Então, aqui seria um resumo disso tudo que a gente falou e como eu comentei anteriormente ocorre uma competição entre fase móvel e analito com a fase estacionária. Então, se eu tenho uma fase estacionária polar a desorção desses analitos que estão ligados interagindo com essa fase estacionária ela vai ser facilitada se eu utilizar como eloente como fase móvel também, né? Um eloente polar e dificultada pelo uso daquele de polaridade menor. E nesse caso é interessante que seja possível desenvolver a eluição utilizando o modo gradiente. O que isso quer dizer? Modo gradiente a gente pode caracterizar como sendo um modo de eluição em que eu vou alterar a composição da fase móvel durante o processo de separação de componentes de uma mistura. Então, eu posso começar com uma fase móvel que tem menor força de eluição e aumentando a força de eluição de que forma? Mudando a composição dessa fase móvel. Por que eu faço esse gradiente? Para permitir ou para garantir que todos os componentes que estão interagindo com a fase estacionária interajam por um tempo mas possam ser dissolvidos e na sequência arrastados pela fase móvel. Bem, nós vamos nessa aula nós vamos parar por aqui. Eu queria apresentar para vocês a base da teoria um pouquinho do histórico a classificação e começar a falar sobre os mecanismos de separação. Na próxima aula eu vou tratar com vocês dos mecanismos dos demais mecanismos de separação que nós podemos ter em cromatografia líquida. Ok? Então, até a próxima aula.